O Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia que aqui na Serra, no bairro de Alterosa, havia um galpão com vários veículos roubados. Foi procedida a busca aí no bairro e vários veículos foram encontrados aqui dentro de um galpão. Uma Hilux, outra aqui foi roubada ontem, essa Hilux foi roubada ontem. Esse outro Fiat Deia aí já apresenta, já está sendo depenado, início de desmontagem já. Ao fundo lá tem um Chrysler e aqui ó, outro Fiat Uno roubado. Esse já está em avançado estado de decomposição aí porque há bem tempo vem sendo utilizado esse galpão aí para desmanche. Agora estamos procedendo com a vistoria de outros veículos aqui. Faz o trabalho da PRF aí ó.